Alô, galera linda do YouTube! O vídeo de hoje vem trazer uma dica de print grátis. Isso mesmo, gente! Se você gosta de print grátis como eu, você tá no canal certo. Então aproveita que tá por aqui, tem um botão vermelho aqui embaixo, você clica nele, se inscreve. Em seguida aparece o sininho, você clica no sininho pra confirmar a inscrição. Não esquece que tá muito, muito em gostei, porque toda vez que eu tiver postando vídeo por aqui, o YouTube vai reconhecer que você está gostando e vai te mandar notificação aí e você não vai perder nenhum brinde e nenhuma mostra grátis, não é verdade? Pois é, o brinde de hoje que eu trouxe para vocês é o DVD, ó, esse daqui, Paulo, o mensageiro da Cruz. Ele é um DVD, tá? Recebi totalmente grátis, eu não paguei frete, gente, não paguei nada, nada mesmo, tá, gente? Vim totalmente gratuito para a sua casa, tá? Eu vou deixar o link para o cadastro aqui no box de informação. É só você clicar e ser direcionado ao site e escolher, porque tem esse aqui, Paulo, o mensageiro, e tem outros lá que você também pode escolher o que você quer, tá bom? Essa dica é muito boa, não é verdade? Eu gostei muito, gosto muito desse site, ele sempre está distribuindo algum exemplar desse gratuito, às vezes é DVD, às vezes é livro, bom, é só você ir lá e conferir o qual está disponível no momento e realizar o seu pedido e ele chega totalmente grátis, isso mesmo, gente, grátis aí no conforto da sua casa, você não paga nada, nadinha mesmo. Pois é, gente, essa é a minha dica de hoje, espero muito que vocês gostem e aproveite muito esse brinde grátis, que vale super a pena, né? Paulo, o mensageiro da cruz, muito bom mesmo. É isso aí, galera, espero muito que vocês tenham gostado, vou finalizando o vídeo por aqui, super beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho